Olá galera, estou aqui agora para fazer mais um vídeo para vocês. Hoje agora eu vou tentar filmar todo o trajeto de Pedro Canário, Espírito Santo, até a cidade de São Mateus, Espírito Santo. Espero que você nos escuta, compartilhe, deixe seu joinha. É o canal Alcimeiro Fernandes com mais essas novidades para vocês. Muito obrigado a todos e vamos lá. Então estamos em Pedro Canário, Espírito Santo. Curta, compartilhe, deixe seu joinha, é muito importante para nós. Então, na BR-101 nós estamos. Então, essa é a cidade de Pedro Canário. São 53 quilombros daqui até a cidade de São Mateus, Espírito Santo. Mas vou tentar filmar todo o trajeto para vocês. Então, curta, compartilhe, pode comentar, se tiver sugestão também pode deixar. São sempre bem-vindos. E desde já o canal Alcimeiro Fernandes atravessa a todos. Atenção, bombarda à frente. Atenção, bombarda à frente. Então, curta, compartilhe, deixe seu joinha. Pedro Canário, Espírito Santo, até São Mateus, Espírito Santo. É a BR-101. O BR-1, Rodovia, sei lá, não sei, só sei que é a BR-101. É uma estrada famosa. Eu já saí do BR-101 para o bando de Pedro Canário. Então, vamos agora para a destina São Mateus. Você está acima do limite de velocidade. Parar um pouquinho aqui para me ajustar aqui para essa tremenda muito aqui o vídeo. Eu não sei o que está acontecendo. Minha mão está na frente aqui, mas é só para ajustar aqui. Um momento aí. Vamos para a estrada de novo. A falta é bastante trecho para nós. Você está acima do limite de velocidade. A imagem está tremendo um pouco, mas, como eu comentei nos vídeos anteriores, está fixada aqui no parabriso do carro, tem que arrumar um outro sistema diferente. Mas, enquanto eu não arrumo, vou fazer assim mesmo. Não é jogo. Eu faço muito jogo de Urutu, porque esse aqui é realidade. Alguém pode achar que é jogo, mas não é. Isso aqui é realidade. É um caminhão aqui na frente, aqui, gigante. Outro aqui. Você está acima do limite de velocidade. É o canal Alcimiro Fernandes, com mais este vídeo para vocês. Mostrando o percurso de Pedro Canário, no Espírito Santo, até a cidade de São Mateus, no Espírito Santo também. Alcimiro Fernandes, com mais este vídeo para os outros. Você está acima do limite do Justiceho. Espera-me que o limite do分鐘. Listo? Ainda não sei se tem um tráfego de novo Pérsia de novo, hoje é um tráfego mais tranquilo Já peguei essa estrada em outras ocasiões com tráfego mais intenso Hoje está de boa O problema é que eu não posso ir devagar A velocidade da via Porque senão a cauda congestiona muito Mas treme um pouco e você sabe que está levante Curta o nosso vídeo, compartilhe, deixe seu like Comente e se puder compartilhe nas suas redes sociais Porque estamos precisando Estou começando agora Estou precisando muito da ajuda de vocês Vejo a cabeça a todos os inscritos do meu canal O canal Alcimiro Fernandes Peço a você que não é inscrito Se inscreva também no nosso canal, ajuda muito nós Você está acima do limite de velocidade Você está acima do limite de velocidade E aí E a gente pode colocar E aí E aí E aí E aí E aí O asfalto é bom, você pode agarrar aí, não tem buraco. Você está acima do limite de velocidade. Este mesmo, você consegue com outra coisa, para gravar, para não ficar anexado no paradigma do carro, para ver se treme menos. Mas dá para vocês verem, nesse tremendo tudo dá para vocês verem aí o percurso. Lembrando que não é jogo, isso é realidade. Então, vamos lá. o restaurante de quatro horas vou parar aqui só para tentar ajustar esse gps de novo, fica tremendo aplicação do local seguro se eu não achar eu deixo o outro seguro só nesse caderno, vou parar aqui Mas eu vou parar, no caso do carro aqui atrás, eu vou dar uma paradinha aqui e vou tentar ajustar mais esse. Deixa eu olhar, tá balançando muito. Um momento aqui. Vai tremer um pouquinho, mas eu mudando aqui de lugar. Vamos ver se agora melhora um pouquinho, né? Então, pra quem não conhece, essa é a famosa Rodovia 101. Um cara apressado no final, eu vi. Ficou balançando do mesmo jeito, mas vamos. Você está acima do limite de velocidade. Falta 41 quilômetros no limite. Então, eu estou mostrando o percurso pra vocês, da cidade de Pedro Canário, do Espírito Santo, até a cidade de São Mateus, do Espírito Santo. O canal Alcemiro Fernandes. Espero que vocês gostem. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Você está acima do limite de velocidade. Paisagem bonita em a frente, ó. Bonito mesmo. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Você está acima do limite de velocidade. Tchau, 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 tchau. Você está acima do limite de velocidade. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O GPS fala Conceição da Barra Acho que o GPS está errado Não sei Você está acima do limite de velocidade Você está acima do limite de velocidade E esse barulho é por causa da velocidade A gente está na sua de 100 km Aí esse barulho do vento é assim mesmo Até bom que não tem fone musical Aí eu vou com fone musical A brisa bater dentro do carro Vocês perceberam que o tráfego está ficando aqui nesse circuito hoje E aí E aí E aí E aí E aí Agora o tráfego melhorou E aí E aí E aí E aí Você está acima do limite de velocidade Então esse é o percurso E aí 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 Para vocês perceberem, o asfalto aqui é bom ser empurrado. Está tremendo aí a gravação porque está fixado no para-brisa do carro. Aí o adaptador é de plástico tremendo. Eu vou conseguir outra forma de fixar na câmara. E aí tremendo. Curta, compartilhe e deixe seu bike aí nos nossos vídeos. Desde real agradeço a todos. Um caminhão gigante igual a aqueles que eu dirijo lá no Eurotur. Você está acima do limite de velocidade. Não sei se dá para vocês verem no vídeo já. Um caminhão gigante. Uma carga grande. Um caminhão gigante. Não vou levar ao ponto de ordem com ainda mais vaca. É carro explained o mesmo. contrapassar a linha contínua para ele. Agora dá para lhe ultrapassar ele aqui, se não eu vim cá para, deixa eu andar vindo. Está vindo lá, não vou ultrapassar não, perfeito de segurança. Não estou com pressa, vamos devagar. Estou lembrando que isso aqui não é jogo, isso é realidade. Estimando a minha urina traseira contém, só não vou passar por esse lado. Não dá para lhe ultrapassar. Tentei mesmo. Você está acima do limite de velocidade. Para não travar esses caminhões gigantes tem que ficar mesmo. Estão acima de mais de 30 metros. Não sei se tem algum desespero aí. Estão acima do limite de velocidade. Estão acima do limite de velocidade. Esse é o canal Alcemio Fernandes Estou dirigindo hoje na BR-101 Estou indo em sentido São Mateus, Espírito Santo Estou indo para a cidade de São Mateus, Espírito Santo Estou indo para a cidade de São Mateus A paisagem bonita é a frente Mais bonita do que daqueles jogos no Eurotroup Eu vou parar aqui e vou fazer uma coisa aqui Um momento aqui Rapidinho Aumentar o vinho Ah não, se aumentar dá errado Deixar a chuva E aumentar mais a verra Então vamos deixar a chuva O cara queria ultrapassar, mas não deu Tem muito carro Quem sabe o que ia fazer isso agora Eu não aconselheiro não Agora se não quiser Pode Tô correndo por aqui Tô melhor Muitas eu já tô correndo, né? Mas não vou Atenção O radar se existe o motor 2 por hora E aqui Paz do radar, né? Acesse acima do limite de velocidade Acesse acima do radar Ah, agora podemos Acelerar A pauta 19km Ainda Você está acima do limite de velocidade Acesse 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 acima do radar Acesse acima do limite de velocidade 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 Você está acima do limite de velocidade Você está acima do limite de velocidade Então esse é o trajeto de Pedro Canário, Espírito Santo Até a cidade de São Mateus, Espírito Santo É o canal do Youtube Alcemiro Fernandes Trazendo mais esses vídeos para vocês Desde já, agradeço a todos E mesmo a vocês que curtam, compartilhem Deixem seu joinha, comentem E se possível, compartilhem nas suas redes sociais Não vou falar o nome aqui Mas todas as suas redes sociais Se você puder compartilhar, já me ajuda muito Nós estamos começando agora E estamos realmente precisando da ajuda de todos vocês Agradeço a todos que estão inscritos no meu canal E aos que não estão inscritos Mas porém Vejam os nossos vídeos Muito obrigado a todos Falta 13 quilômetros ainda Parece que o tráfico de agora está melhor Melhor assim Mais intenso Se dá para vocês perceberem aí Eu fico devagar De polícia federal a um quilômetro que a frente Espero que não me pare Mas está tudo ok E a gente não sabe Mas a gente não sabe Ele vai parar A gente Você está acima do limite de velocidade E a gente está acima do limite de velocidade Você está acima do limite de velocidade A paisagem bonita e a frente Você está acima do limite de velocidade Não sei até agora não Só fique bem Muito bonito Amém. Faltam nove quilômetros para chegar na cidade de São Mateus, no Espírito Santo. Chegar no centro, no início da cidade, nós vamos chegar antes. Nada aqui, mas está desligado. Se está lá ligado, eu vou. Mas eu acho que não. O pessoal passa aqui e já passa isso aí para alguém. Se estiver ligado, eu vou. Atenção, 60 quilômetros por hora. Está até um perímetro urbano de algumas cidades. Deixa eu olhar aqui se tem nome Atenção, rombarda à frente Não sei o nome desse Vilaresa ou cidade Estou tentando achar alguma coisa com nome Para me falar para vocês Você está acima do limite de velocidade Atenção, câmera no semáforo Atenção, rombarda à frente Semáforo, tem que esperar ele Eu não sei o nome desse local Não estou vendo nada Não estou vendo nada com o nome Para eu não poder falar com vocês Estou indo para a cidade de São Mateus No Espírito Santo Alguma coisa aqui, ou seja, acidente Não sei o que é Eu espero que tenham ficado na concessionária da via Não sei o que é Você está acima do limite de velocidade Atenção, radar de 60 km por hora Não achei nada com o nome desse local Vou falar com vocês Mas é um local que fica a 7 km de São Mateus Sai desse velho, pelo menos que você sabe o nome Mas isso acontece Estamos quase chegando Falta 7,5 km Isso vai chegar no centro Vamos lá, vamos lá Senão não viva. Senão não viva. Vamos lá. Estamos quase chegando no nosso destino, faltam 4km, o tráfego ficou bom, bonito. Vamos lá, vamos lá. 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 Não, abriu na hora certa. Prepare-se para manter a direita a 800 metros. Não, aqui é a cidade de São Mateus do Espírito Santo. Uma cidade muito boa, muito agradável. Prepare-se para manter a direita a 300 metros. A 100 metros, mantenha a direita. Prepare-se para dobrar a esquerda a 560 metros. Você está acima do limite de velocidade. Outro semáforo. Então, aqui é a cidade de São Mateus do Espírito Santo. Estamos quase chegando ao nosso destino. Muito obrigado a todos. Essa é mais uma do canal Alcimiro Fernandes para vocês. Curta, compartilha, deixe seu like. Entre na próxima à esquerda. Depois, faça uma curva leve à direita. Entre na próxima à esquerda. Depois, faça uma curva leve à direita. Eu preferia lá embaixo. Novo cálculo da volta. Você está acima do limite de velocidade. Entre na próxima à esquerda. Entra. Então, aqui é a cidade de São Mateus do Espírito Santo. Prepare-se para dobrar a direita a 220 metros. Entre na segunda à direita. Entre na segunda à direita. Prepare-se para dobrar a direita a 860 metros. Devagar aqui, para não perder aqui a estrada. Um caminhão. Um caminhão. Um caminhão. Um caminhão. Um caminhão aqui na frente. Igual que esse do Eurotruco. Então, aqui é a cidade de São Mateus do Espírito Santo. Um caminhão. 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 Conte, Rios. O tráfego congestionou, mas é assim mesmo. Devagar a gente chega lá, mais semáfora, tá bem congestionado aqui hoje, mas é assim mesmo. Então, isso não é jogo, é realidade, né? É o canal Alcimiro Fernandes trazendo mais esse vídeo para vocês, mostrando todo o percurso danciado pelo canal do Espírito Santo da cidade de São Mateus no Espírito Santo. E aí? 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 Tchau, tchau. Tô na rua Humberto Conde Rios ainda. Tchau. 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 E aí